Fala pessoal, tudo bem? Se você quer ver qual é o desempenho da GTX 1650, eu vou mostrar pra vocês na prática. Eu já tenho diversos reviews aqui no meu canal, onde eu testo o notebook na prática e também realizo o teste em jogos. Como por exemplo, aqui estou mostrando uma lista pra vocês dos notebooks que eu já trouxe, os mais atuais assim, digamos. Eu tenho aqui, por exemplo, esse do review do R760. Aí muitas pessoas ficam me perguntando, ah, mas qual que é melhor, o desempenho em jogos dele ou de repente com a GTX 1650? Eu falo pra vocês que sim, um notebook gamer é mais forte. Porém, eu quero mostrar pra vocês na prática, fica muito mais fácil vocês entenderem. Como por exemplo, vocês estão vendo aqui eu mostrando o desempenho desse R760, da Acer. Então vocês vão ver a seguir o quão diferente é pra jogos um notebook gamer. Em um notebook intermediário, se vocês subirem muito a qualidade gráfica dos jogos, o jogo também não vai ficar muito legal. Então, basicamente, você tem que às vezes deixar em qualidades gráficas média, às vezes baixa. Às vezes até dependendo do jogo, o roda tem alta, vocês vão ver isso. Porém, quando tratamos de notebooks gamers por conta da placa de vídeo que é mais forte, nós podemos sim subir essa qualidade gráfica e ainda termos um melhor desempenho. Entenderam? Então vocês vão ver sempre antes dos jogos, eu mostrando pra vocês a qualidade gráfica que foi colocada. Outra coisa, o notebook que vocês vão ver eu testando em jogos, trata-se de um Nitro 5 de décima geração com a GTX 1650. Só que você fala, mas eu tô vendo pra comprar um de décima primeira, décima segunda, ou até então com o Ryzen 7 ou Ryzen 5, né? Seja 5600H, 5800H e por aí vai. Eu quero dizer pra vocês que, possivelmente, vocês podem ter sim um pouco de diferença do que vocês estão vendo no vídeo, mas é pouca diferença. A minha intenção desse vídeo é mostrar pra vocês, mais ou menos, qual a qualidade gráfica que vocês vão ter se vocês irem pra um notebook gamer e entender a grande diferença pra um notebook intermediário no desempenho em jogos, tá bom? Ah, e pra você que tá procurando a melhor oferta de notebook gamer, eu quero convidá-los a conhecer o meu site especialista em ti.com.br. É através dele que eu trago as minhas indicações de notebooks que não são apenas gamers. Os notebooks são separados por categorias e os notebooks gamers ficam na categoria laranja do meu site, que é esse que vocês estão vendo aqui. Sempre eu faço uma avaliação do notebook, né? Dos preços deles, assim vocês vão saber o quão está valendo a pena. Muitos notebooks eu já tenho até vídeos de como fazer upgrade e peças indicadas, mas eu gostaria de dizer que as melhores ofertas eu sempre deixo aqui no topo pra vocês. E lembrando, meu site é atualizado diariamente e diversas vezes por dia. E fica o meu convite até pra vocês me seguirem no Instagram e no Telegram, porque sempre quando entra uma melhor oferta eu divulgo lá pra vocês. Tá ok? Pessoal, vou começar o vídeo. Se vocês gostaram, não esquece o like, o comentário. E sendo inscrito, fica o meu convite pra vocês se inscreverem no meu canal. E depois me diga aí o que vocês acharam do vídeo. Aqui não estou gravando. Se eu coloco pra gravar, conforme vocês viram, caiu 15%. Aqui eu não estou gravando a tela. Se eu apertar pra gravar, ele vai diminuir aí uns 15%. Vamos ver? Vamos ver? Spike no chão, meio. Concussão! Cortando a visão. Resta um inimigo. Resta um no ar. Todo mundo pro saco. Peguei, Spike. Restam 10 segundos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é?